Esse Mundo De protestação, de protestação De protestação, de protestação Se você tá desiludido, com medo de desabafar Pode falar no meu ouvido que está ferido, quer se curar Veja meu braço, ferocidade e leão Mas nesse peito de aço tem um coração Tem um coração, tem um coração Tem um coração, tem um coração Morre o dia e a noite vem, outro dia tem que nascer Brilha o sol com mais alegria, sem fantasia no amanhecer E a gente canta, canta com tanta emoção Chega da nona garganta de satisfação De satisfação, de satisfação Como Cristo eu carrego a cruz, faço assim para o bem comum Mas não sou como o Jesus que morreu na cruz sem pecado algum Vou pra fileira, lutar com muito prazer Vou defender a bandeira do meu viver 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh O Zé Buraco, Pepe, Foice, Chico, Manco Pepe, Macho, Bode, Branco Todo mundo foi brincar Maria doida, Margarida e Flores, Bela Muito triste na janela Não dançou, não quis entrar O pole rompou no alto da serra Cadroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O pole rompou no alto da serra Cadroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela noite Me cruzei com o juventino E o suspiro do menino Era de arrepiar Baião bonito Tão gostoso é o cubiteiro Que apagou o candeeiro Pro forró se animar O pole rompou No alto da serra Cadroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O pole rompou no alto da serra Cadroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela noite Eu fugi com o juventino Quem mandou a concertina Meu juízo revirar Eu sei que morro De bala de cara fina Mas o amor de juventino Me dá forças pra brigar O pole rompou no alto da serra Cadroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O pole rompou no alto da serra Cadroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Com o roncado do pole E a ajuda do candeeiro Eu acabei ganhando o juventino Amor no escuro Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum Quem quiser dançar comigo tem a minha permissão Pode pegar na cintura, mas com muita educação Se der cheiro em meu cangote Pode haver um rimuliço Sei que já sou de maior e ninguém tem nada com isso Nada com isso Mas não falta o zu, 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 zu Porque todo mundo sabe que eu sou mulher de um Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum O forró bem animado nunca faz mal a ninguém Mas se dança agarrado, o diabo do inferno vem Se toca no meio da gente, provocando confusão E a gente pede o fim e entrega logo o coração O coração que não é lugar comum Eu aguento e não afrouxo porque sou mulher de um Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum O forró bem animado nunca faz mal a ninguém Mas se dança agarrado, o diabo do inferno vem Se toca no meio da gente, provocando confusão E a gente pede o fim e entrega logo o coração O coração que não é lugar comum Eu aguento e não afrouxo porque sou mulher de um Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum Sou mulher de um, sou mulher de um Muito embora a gente pôr uma farinha com girimum Me casei com um homem velho e ciumento Eu não aguento mais Esse tormento tá igual a vaca velha Que a gente abre a porteira e a bicha não sai de dentro Me casei com um homem velho e ciumento Eu não aguento mais Esse tormento tá igual a vaca velha Que a gente abre a porteira e a bicha não sai de dentro O homem quando envelhece sai dizendo para o povo Que pra cavalo velho o remédio é capi novo O homem quando envelhece sai dizendo para o povo Que pra cavalo velho o remédio é capi novo Responde a mulher depois dos trinta e a ideia do coroa desabropa Se pra cavalo velho é capi novo, pra cerca velha também é estaca nova Se pra cavalo velho o remédio é capi novo, pra cerca velho o remédio é capi novo Meu cumpade uma vez disse que pra cavalo velho o remédio é capi novo Agora digo eu, pra cerca velha é estaca nova Me casei com um homem velho e ciumento Eu não aguento mais Esse tormento tá igual a vaca velha Que a gente abre a porteira e a bicha não sai de dentro O homem quando envelhece sai dizendo para o povo Que pra cavalo velho o remédio é capi novo O homem quando envelhece sai dizendo para o povo Que pra cavalo velho o remédio é capi novo Responde a mulher depois dos trinta e a ideia do coroa desabropa Se pra cavalo velho é capi novo, pra cerca velha também é estaca nova Responde a mulher depois dos trinta e a ideia do coroa desabropa Se pra cavalo velho é capi novo, pra cerca velha também é estaca nova Se pra cavalo velho o remédio é capi novo, pra cerca velha também é estaca nova Se pra cavalo velho o remédio é capi novo, pra cerca velha também é estaca nova Se pra cavalo velho é capi novo, pra cerca velha também é estaca nova Se pra cavalo velho é capi novo, pra cerca velha também é estaca nova Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira O mutirão cresceu Com união, com alegria e com prazer Lá na bachada tem Jerusalém é bom lugar pra se viver O mutirão cresceu Com união, com alegria e com prazer Lá na bachada tem Jerusalém é bom lugar pra se viver Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira O miari enchendo O polvo vendo os cargumes de beleza O babasco, riqueza O ouro do polvo, produto da natureza O miari enchendo O polvo vendo os cargumes de beleza O babasco, riqueza O ouro do polvo, produto da natureza Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira O mutirão cresceu Com união, com alegria e com prazer Lá na bachada tem Jerusalém é bom lugar pra se viver O mutirão cresceu Com união, com alegria e com prazer Lá na bachada tem Jerusalém é bom lugar pra se viver Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira O miarixendo O povo vendo os cargumes de beleza O babassu, riqueza O ouro do povo, produto da natureza O miarixendo O povo vendo os cargumes de beleza O babassu, riqueza O ouro do povo, produto da natureza Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Já vou pensando no caminho da boiada e o polvo Na gandaiada, dona eu penso a besteira Quando eu me lembro da cidade de Pedreira Fico tão triste que não durmo a noite inteira Você fica me beijando, me apertando em todo lado Não me beije que mamãe está me olhando, papai está perto de chegar Olha quem vem lá é meu irmão, já tem fama de machão e não quer ver eu namorar Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Tire a sua mão da minha boca, se você não me largar eu vou gritar Seu beijo está me deixando louca, o que você quer eu tenho pra dar mas não vou dar Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Não me beijo que mamãe está me olhando, papai está perto de chegar Mas olha quem vem lá é meu irmão, já tem fama de machão e não quer ver eu namorar Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Tire a sua mão da minha boca, se você não me largar eu vou gritar Seu beijo está me deixando louca, o que você quer eu tenho pra dar mas não vou dar Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando Você fica me beijando, me apertando em todo lado, fica todo arrepiado e eu já estou me arrepiando A vida hoje não dá, quem tem negócio pequeno nunca pode melhorar Quando o negócio é grande em qualquer lugar dá certo, mesmo tendo outro perto, nunca pode fracassar Se o negócio for pequeno não tem jeito ele não dá, se for um negócio grande dá onde você botar Veja um bicho pequeno junto de um bicho grande Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Tamanho não é documento, isso é um velho ditado Nunca a vida tá pequeno, deixa ninguém consolado É, negócio grande é que dá lucro A vida hoje só é boa pra quem tem negócio grande Quem tem negócio pequeno, a vida hoje não dá Quem tem negócio pequeno nunca pode melhorar Negócio pequeno só serve pra dar raiva na gente Quando o negócio é grande em qualquer lugar dá certo, mesmo tendo outro perto, nunca pode fracassar Se o negócio for pequeno não tem jeito ele não dá, se for um negócio grande dá onde você botar Veja um bicho pequeno junto de um bicho grande De correr o bicho pega, se ficar o bicho come Tamanho não é documento, isso é um velho ditado Nunca a vida tá pequeno, deixa ninguém consolado E na hora do lucro, negócio pequeno por acaso deixa lucro Tem que ser grande Porque a gente se ama, todo mundo fala Porque a gente se gosta, o povo quer se meter Na vida que a gente leva só pra gente Um amor diferente, ninguém pode entender Amor é a beleza que purifica a alma Não roube nossa calma, também queremos viver Eta povo desumano sem razão A língua desse povo não vai caber no caixão Eta povo desumano sem razão A língua desse povo não vai caber no caixão A gente fecha a porta e faz da nossa casa O mundo que lá fora não existe pra ninguém E toda vizinhança que fala não se cansa Não perde a esperança que acaba nosso bem E a gente esquece o povo que fica lá de fora Porque a gente se adora e é um amor que ninguém tem Eta povo desumano sem razão A língua desse povo não vai caber no caixão Eta povo desumano sem razão A língua desse povo não vai caber no caixão Deixa a gente viver em paz Amor, amor é coisa difícil mas eu tenho Porque a gente se ama todo mundo fala Porque a gente se gosta o povo quer se meter Na vida que a gente leva só pra gente Um amor diferente ninguém pode entender Amor é a beleza que purifica a alma Não rouba em nossa calma também queremos viver Eta povo desumano sem razão A língua desse povo não vai caber no caixão Eta povo desumano sem razão A língua desse povo não vai caber no caixão Eta povo desumano sem razão A língua desse povo não vai caber no caixão Eta povo desumano sem razão A língua é do povo A marica de maricá é um caso de polícia Ela bate, ela chuta, ela tem muita malícia A marica de maricá é um caso de polícia Ela bate, ela chuta, ela tem muita malícia Quando a nega se invoca, faz o mundo revirar Pega o pau e vai à luta, bate e chuta sem parar Conheço aquela fera, é sobrinha de Zé do God Quase ninguém acredita, mas com ela ninguém pode Com a marica ninguém pode, mas com ela ninguém pode Com a marica ninguém pode, mas com ela ninguém pode A marica de maricá é um caso de polícia Ela bate, ela chuta, ela tem muita malícia A marica de maricá é um caso de polícia Ela bate, ela chuta, ela tem muita malícia Ela faz igual a cobra, dá o bote e pula fora Se o cabra não for macho, entra bem sem ver a hora Se não for bem escolado, vai cair numa esparrela Do que diz que é muito macho, quero ver tu poder com ela A marica de maricá é um caso de polícia Ela bate, ela chuta, ela tem muita malícia A marica de maricá é um caso de polícia Ela bate, ela chuta, ela tem muita malícia Quando a nega se invoca, faz o mundo revirar Pega o pau e vai à luta, bate e chuta sem parar Conheço aquela fera, é sobrinha de Zé do God Quase ninguém acredita, mas com ela ninguém pode Com a marica ninguém pode Com a marica ninguém pode Mas com ela ninguém pode Com a marica ninguém pode Com a marica ninguém pode Hoje é meu dia, quero alegria Porque a tristeza manda ir embora Chegou a hora dela partir E eu ficar aqui feliz agora Eu sei que é triste, ninguém resiste Guarda no peito mago e saudade Mas na verdade, como sofri No fim eu vi quanta maldade Por isso resta a grande festa Sem mais tristeza que eu faço agora Chegou a hora, hoje é meu dia Muita alegria roubeu a aurora Hoje é meu dia, quero alegria Porque a tristeza manda ir embora Já chegou a hora dela partir E eu ficar aqui feliz agora Eu sei que é triste, ninguém resiste Guarda no peito mago e saudade Mas na verdade, como sofri No fim eu vi quanta maldade Por isso resta a grande festa Sem mais tristeza que eu faço agora Chegou a hora, hoje é meu dia Muita alegria Muita alegria rompeu a aurora Música Ora, alegria comigo mesmo Nesse ano nós vamos fazer o maior São João Aonde? Campina Grande Música 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 Ô siriri, ô meu bem, ô sirira Roubaram o meu amor e me deixaram sem amar Eu agora arranjei outro e quero ver você tomar Eu botei o ferdinado encarnado na areia O amor que não é firme por qualquer coisa bambeia Do céu me caiu o cravo e no chão se espedaçou Espedaçado se veja quem por outra me deixou Ô siri, ô meu bem, ô sirira Roubaram o meu amor e me deixaram sem amar Eu agora arranjei outro e quero ver você tomar Música Balanceiro da usina Eu não, meu bem É danado pra roubar Eu não, meu bem Quando não é na balança Eu não, meu bem Ele rouba no olhar Eu não, meu bem Essas mocinhas de hoje Eu não, meu bem Quem tá dizendo sou eu Eu não, meu bem Chorou quando deixa o noivo Eu não, meu bem Alguma coisa ela perdeu Eu não, meu bem Balanceiro da usina Eu não, meu bem É danado pra roubar Eu não, meu bem Quando não é na balança Eu não, meu bem Ele rouba no olhar Eu não, meu bem Meu beija-flor Eu beijei, beijei, beijei Meu beija-flor Oi que eu beijei, torna a beijar Meu beija-flor Eu beijei, beijei, beijei Meu beija-flor Oi que eu beijei, torna a beijar Beijo de menina nova Tem o gosto de manjar Beijo de mulher solteira Arte queima pra danar Beijo de mulher viúva É beijo desenchavido Beijo de mulher casada É beijo comprometido Meu beija-flor Eu beijei, beijei, beijei Meu beija-flor No sertão tocou quadrilhas Todo mundo vai dançar Quadrilha é bom Quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem mais pra cuidar No sertão tocou quadrilhas Todo mundo vai dançar Grita levantu Grita narriê Grita chão de cama e chão de chevalier Torna aí pra lá Torna vir pra cá E no balanceio Comitê o sol raiar Quadrilha é bom Quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem mais pra cuidar No sertão tocou quadrilhas Todo mundo vai dançar Quadrilha é bom Quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem mais pra cuidar No sertão tocou quadrilhas Todo mundo vai dançar Bota as mãos pra cima Descansa nas cadeiras Dá uma meia volta sem sair da brincadeira Torna a levantar Torna a descansar E no balanceiro vomiteu o sol raiar Quadrilha é bom Quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nas capitais No sertão tocou quadrilha Todo mundo vai dançar Quadrilha é bom Quadrilha é bom Quadrilha é dança que não tem nas capitais No sertão tocou quadrilha